Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é André, sou da loja Tecnição. Estou aqui para apresentar para vocês o produto extraordinário, sucesso de venda na nossa loja física e agora disponível para você aí também no site. Produto de primeira linha, pessoal. Qual o diferencial dessa antena? Uma antena discreta, é uma antena portátil, com base de lima, com 5 metros de cabo, apropriada para o sinal digital. Então você pode estar fixando de várias formas nessa posição, ou você pode também estar grudando em algum lugarzinho onde dê para grudar na janela, em algum lugarzinho que pegue o ímã. E falando de recepção de qualidade, durabilidade, é um produto muito bom. Esse 5 metros de cabo facilita na hora da instalação. De repente não pegou tão bem aqui do lado, deixou a desejar um canal ou outro, você consegue estar ajustando da melhor forma possível. Então essa é a definição desse produto. Produto com nota fiscal, com garantia. Segue aí, mais um produto para você aí, gente. Obrigado. Pode comprar que eu garanto, hein.